E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer uma informação aqui pra vocês sobre os lançamentos, então agora dia 20 vai ter o lançamento da linha Specialized 2020 então pra vocês que já estão pedindo aí, ô Herbert faz sobre as bikes Specialized 2020 no dia 20 a gente vai estar lá dentro da Specialized e vai trazer essas informações pra você bastante coisa, bastante novidade, a linha 2020, as novas Teasel, alguns lançamentos da Isran que vão estar presentes nessas novas bikes e também dia 22 vai ter a Shimano Fest e a Bike Expo Brasil ou o Festival Bike Brasil, então vai ter dia 22, 23, 24 e 25 esses outros dois eventos então agora em agosto, do dia 20 ao dia 25 vai ter bastante coisa nova, depois do dia 25 também vai ter coisas novas aqui no canal porque a gente vai fazer alguns vídeos e vai lançando após a feira esses vídeos que a gente vai fazer então a gente vai estar presente lá na Shimano Fest, no Festival Bike Brasil e na Specialized então fica ligado, mês de agosto, bastante novidade, bastante coisa nova, os lançamentos de 2020 vai ter novidade da OG, vai ter novidade da Specialized, vai ter novidades da Calloy, vai ter novidades da Sense bastante coisa nova aí vindo pela frente pra você que gosta da bike, que quer se manter informado vai ter também lançamentos da Shimano, a gente vai mostrar pra vocês lá no Shimano Fest o novo SLX de 12 velocidades, o novo XT de 12 velocidades e consequentemente também os lançamentos da SRAM, que é o novo SX de 12 velocidades que é o grupo mais simples da SRAM, já está equipando algumas bikes da Specialized fica ligado, no lançamento vocês vão ver um pouco melhor valeu, muito obrigado por assistir o vídeo já se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito pra ficar ligado nessas novas informações, nesses novos lançamentos valeu, falou e até mais!